Tem uma frase que eu carrego comigo que é a seguinte Um sonho, ele não se realiza se você ficar parado Na verdade, a gente tem que estar em movimento o tempo todo pra conseguir o que tanto deseja E depois de passar por um ano super conturbado em meio a uma pandemia que mudou praticamente tudo o mínimo que você precisa agora, em 2021, é acreditar Eu sou professor de Biologia há mais de 20 anos e eu já vi de tudo Mas eu nunca tinha passado por isso que a gente viveu em 2020 Se adaptar foi uma verdadeira missão pra educação como um todo Principalmente em meio a uma pandemia que atingiu o mundo inteiro e provocou várias mudanças na forma de viver das pessoas Inclusive na forma de estudar Onde o digital se tornou a melhor ferramenta para o vestibulando se preparar para as provas Eu sei que você não estava preparado pra isso não Ninguém estava E eu posso afirmar que eu sei como você se sentiu em meio a tudo isso Eu vi milhares de sonhos sendo ameaçados O medo do futuro refletido no olhar e nas postagens de cada vestibulando A ansiedade cada dia maior E eu imagino como foi difícil pra você lidar com tudo isso Mas eu preciso te dizer que sim É totalmente possível passar por cima de todo esse cenário angustiante E conseguir se preparar em alto nível para os vestibulares Com grandes chances de entrar no curso que você tanto sonha Em primeiro lugar, saiba que você tem dentro de si um potencial gigantesco Você só precisa acreditar, descobrir como acessar isso E usar esse potencial a seu favor Eu tenho certeza que se você se preparar com planejamento e organização Você vai conseguir atingir todos os seus objetivos e sonhos E eu quero te falar mais uma coisa A partir de hoje, você tem todo o meu comprometimento E o comprometimento da minha equipe Pra te auxiliar nessa jornada durante todo 2021 O Biologia Agora, ele é total Porque a gente vai ter na plataforma todas as disciplinas Inclusive redação Nós vamos levar a nossa excelência em ciências da natureza e matemática Pra todas as outras áreas Tudo isso na segurança e no conforto da sua casa Vários vestibulantes que se entregaram 100% E passaram pelo Biologia Total nos anos anteriores Eles conseguiram se preparar em alto nível Pra entrar no curso que tanto sonhavam E entraram Você pode e merece ser como eles E eu posso afirmar com todas as letras pra você Que nenhum obstáculo será tão grande Se a sua vontade de vencer for maior Hoje com o online, você tem tudo na palma da sua mão Você pode se preparar pro vestibular Quando e onde quiser Além de ter a nossa ajuda com apenas um clique Cabe a você usar isso como uma vantagem Na frente do seu concorrente E garantir a sua aprovação No curso que tanto deseja E lembre-se A constância, ela não consiste sempre em fazer as mesmas coisas Mas fazer aquelas que vão te gerar o maior resultado possível Eu me chamo Paulo Jubilu E eu tô te convidando pra fazer de 2021 O melhor ano da sua vida E eu tô te convidando pra fazer de 2021 E eu tô te convidando pra fazer de 2021 E eu tô te convidando pra fazer de 2021 E eu tô te convidando pra fazer de 2021 E eu tô te convidando pra fazer de 2021 E eu tô te convidando pra fazer de 2021 E eu tô te convidando pra fazer de 2021